Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Adriana, eu trabalho na Escola Municipal Recanto do Bosque e vou estar aqui com vocês todas as segundas-feiras trabalhando aqui no programa Conexão Escola TV conteúdos direcionados para as turminhas do agrupamento A, que corresponde ao primeiro ano do ensino fundamental. Vai ser muito legal, gente! Vem comigo! Olá, eu sou a professora Miriam, do Centro Municipal de Apoio à Inclusão da Secretaria Municipal de Educação. Estarei aqui com vocês no Conexão Escola TV com videoaulas para o segundo ano Turma B, Ciclo da Infância. Aguardo vocês! Olá, eu sou a professora Isabela, trabalho na Escola Municipal Jesuína de Abril. Estou aqui no Conexão Escola TV com videoaulas para o agrupamento C, terceiro ano. Venha comigo e assistam as aulas. Olá, sou o professor Valdeir, da Escola Municipal Presidente Vargas. Estarei aqui no Conexão Escola TV com videoaulas para o quarto ano agrupamento D, Ciclo da Infância. Aguardo vocês! Olá, eu sou a professora Jussarinha, da Escola Municipal Mônica de Castro Carneiro. Estou com vocês aqui agora no Conexão Escola TV, toda sexta-feira, com as videoaulas para o quinto ano agrupamento E. Conto com a sua audiência e a sua participação. Vem comigo! Hello, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suede Lourencio. Sou professora aqui da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Nós estaremos juntos no Conexão Escola TV, tá bom? Vamos gravar, vamos ver videoaulas de inglês no Ciclo da Infância, tá bom? Espero vocês! Ciclo da Infância, do primeiro ao quinto ano. Nossas aulas serão bem divertidas. Nós vamos nos divertir muito, serão muito coloridas. Aguardo vocês, tá bom? Bye-bye! Até lá! Olá! Eu sou a professora Denise de Castro, professora de Educação Física da Escola Municipal Madre Francisca. E a partir de agora, estarei com vocês, aqui no Conexão Escola TV, com as videoaulas de Educação Física para os anos iniciais do ciclo da Infância, primeiro a quinto ano do Ensino Fundamental. Espero vocês aqui! Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Miriam, professora do segundo ano, turma B, Ciclo da Infância. Toda semana estarei aqui com vocês. Vamos começar a nossa aula? Hoje nós vamos aprender sobre a importância do registro. Mas o que significa registrar? Significa escrever, anotar. Existem várias formas de registro. Vou mostrar algumas para vocês hoje. Segura aí, tá? O homem e o registro. A necessidade que o homem sempre sentiu de registrar os acontecimentos surgiu com o homem primitivo, lá no tempo das cavernas. Foi quando começaram a gravar imagens nas paredes. O homem começou a registrar mesmo antes de conhecer o alfabeto. Ele registrava com figuras nas pedras. Quando surgiu a escrita com as letras do alfabeto, ficou tudo muito mais fácil. E qualquer tipo de trabalho hoje em dia envolve registros. Por isso é tão importante aprender a ler e escrever. Temos registros em depósitos, por exemplo, supermercado, farmácias, restaurantes. Eles precisam registrar tudo que chega. Os produtos que chegam no local. Porque só assim eles vão saber o que falta e o que já tem no depósito. Os escritórios, os restaurantes, todo lugar tem os registros. Então vamos conhecer alguns tipos de registros? Quando um bebê nasce, logo ele é registrado. Ou seja, anotam o nome da criança, o dia que ela nasceu, onde nasceu, os nomes dos pais. Chamamos este registro de certidão de nascimento. Todos nós temos uma certidão de nascimento. Tem também outros registros de documentos com os dados da pessoa. Aqui é a carteira de identidade, mas tem outros também. passaporte, carteira de habilitação, que é a carteira de motorista, certidão de casamento. Mas essa aqui é a carteira de identidade com o nome da pessoa, o nome dos pais, que é a filiação, data de nascimento, onde ela nasceu. E algumas vezes quando a pessoa tem o CPF, que é outro documento, coloca o número do CPF aqui. Os certificados também. Sabe o que é um certificado? É quando você faz um curso e conclui o curso. Aí você ganha um certificado. É um tipo de registro. Ele recebe, a pessoa recebe um certificado no seu nome, o curso que concluiu, quando fez o curso, o local que fez o curso. E tem o registro escolar também, que é o boletim, que vem as notas. Então também é outra forma de registrar na escola, os estudos. Nos hospitais e clínicas existem os prontuários, as receitas também, que são os registros para o paciente. Tem que anotar o nome, os sintomas que o paciente tem, os remédios que ele tem que tomar. Já pensou, se não anotar isso, dar o remédio de uma pessoa para outra pessoa? Ia dar tudo errado. Então nós precisamos anotar tudo. As notas fiscais também são uma forma de registro. Você sabe o que é uma nota fiscal? É um registro de caixa de supermercado, ou de restaurante, ou da farmácia. Quando você compra o produto, o caixa, a pessoa que está no caixa, vai registrar todos os produtos e seus preços. E vai entregar para você. Então sempre que você vai comprar alguma coisa, você vai receber a nota fiscal. Tem também, crianças, os registros digitais. Hoje em dia, nós temos no celular, como quase todas as pessoas têm celulares, então recebe documentos pelo celular também, é o chamado registro digital. Por exemplo, carteira de habilitação, que é a carteira de motorista, o IPVA, título de eleitor, são registros que se pode ver pelo celular. Então eles são chamados registros digitais. Tem também o diário de registro pessoal, que é um tipo de registro, onde as pessoas escrevem todos os sentimentos delas, as experiências, as opiniões. É algo pessoal. Então você pode ter um diário e escrever sobre o seu dia. Como foi o seu dia, se você está feliz, no dia que você está triste. Você pode anotar no seu diário. Então é uma forma de registro também. Tem a entrevista. Sempre que você faz uma entrevista para alguma pessoa e anota todos os dados dela, por exemplo, nome completo, a idade, o nome dos pais, cidade em que nasceu, se tem irmãos e quantos são. Então isso é uma entrevista e as anotações se transformam em um registro, para que não esqueça. Nós precisamos anotar tudo para não esquecer. Então chegou a hora da nossa atividade. Você vai pedir para um adulto aí na sua casa, alguém da sua família, te mostrar a certidão de nascimento sua ou sua carteira de identidade, se você já tiver uma. E você vai anotar no seu caderno o nome completo, o seu nome completo, a sua data de nascimento, o nome dos seus pais e o nome dos seus avós. Dos avós paternos, ou seja, os pais do seu pai. E nome dos avós maternos, ou seja, os pais da sua mãe. Anota bem bonito. Agora nós vamos relembrar o que aprendemos hoje, tá bom? Nós aprendemos muitas coisas sobre os registros, não foi? Primeiro, é importante registrar experiências pessoais. Lembra do diário que eu expliquei para vocês? Isso é muito bom, anotar no diário todos os seus sentimentos, tudo que você, todas as suas experiências. Tem também agenda que você pode anotar o que você precisa fazer, para você não esquecer. Outra aprendizagem hoje foi que existem diversas formas de se registrar a história, como livros, fotografias, obras de arte, etc. Outro ponto que aprendemos foi sobre os carimbos e marcas presentes em alguns documentos pessoais. Sabia que quando você pega sua carteira de identidade, sua certidão de nascimento, está lá o carimbo para provar que aquilo é verdade, que é um documento verdadeiro? Podemos também registrar nossa história de maneiras semelhantes, mas com dados diferentes. Então, a nossa aula termina por aqui. Tenho certeza que vocês aprenderam muito hoje. Nos encontramos na próxima semana. Um beijo, crianças! Tchau!